Tá, 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 tá Você nasceu pra mim Eu nasci pra você E ter meu amor É sempre assim que deve ser Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Deixa acordar o seu lado e sonhar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu amo seu cheiro Amo seu cheiro Vamos carinhos, bebê Que você me faz A cada segundo E sinto cada vez mais Mais Te amo E tu Traz a rua Mais Ninguém Bebê Ninguém Bebe o que você quiser Eu quero Tudo o que você precisa Eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar Quem sou Prometi não chorar Prometi não sofrer Prometi que não ia mais querer te ver Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso de você 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 Ai, eu preciso de você